E ae galera, aqui é o Iago com mais um vídeo pra vocês de Lego Pedra do Caribe. Ae galera, no último vídeo derrotamos a maçã pela negra e olha só, aqui é onde nós ficamos, depois começamos. Liberamos tudo isso, depois passamos daquilo. Olha só, por exemplo, são lojas, ó. Mas não é pra ver, eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, tá? Vamos pro dock agora, deck. Agora já derrotamos o Pérola Negra, vamos para o segundo filme, vocês sabem qual que é eu acho, hein? Dead Man Chess, segundo filme não sei qual que é, não fale mais de mim. Vamos modo história. O segundo filme é aquele... Vou seguir aqui agora, que o Jack tá na ilha, se você não lembra. Ele foi e virou rei ali, ó. Ali, ali. Filha da mãe, saiu correndo Olha só, que maneirinha a gaiolinha Ficando de um lado pro outro Vou descer Uh, tô numa gaiola Uh, pior coisa que tem é ficar numa gaiola Deu ruim, foi mal Galinha maneira Ó, totem Uma gaiça aqui, pegar a moedinha aqui Uh, tá vendo que não tem aqui a gaiola, cara? Ai, caramba Vou descer o lado aqui Vambora, 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 vambora Uh, destrói tudo Uh, destrói Vai, vai, vai Isso, é vergonha Não Já, eu voltei pra cá Isso, hein Uh, tô fazendo, tô dando meia volta Vou retardar aqui Vai cair a ponte, eu acho Outro totem Onde é que vocês brotaram? Vocês sumonaram aqui? Uh, volta, 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 volta Que eu vim aqui atrás Não Ô, louco Caraca, adiantou? Valeu Ah, valeu porco Eu me desci lá pra baixo de novo Olha só Desci tudo Só ver Vamos rodar essa porca aí de novo Agora sim Atropelei Atropelei Nesse cachoeira tem uma merda aqui Nesse cachoeira Tem nada Uh, uh Quero me guardar essa gaiola Ah Massacrar Massacrar Destruir Casa de índio Merda Merda Eu quero Totem Merdinha Ele tá escondido Eu quero Não Foi mal Galera Olha Opa Tem uma jarrinha Ele atrás Eu sabia agora Garrafa De um barco O café ali agora Vocês viram, né? Filha da polícia Vai tacar No seu pai Ai Meu Deus Vai Roda aí E aí E aí E aí E aí Ah, pô, não deu, veio me jogar com a gaiola Nem a pau, tem que ficar aqui dentro Ah, não, que é pra eu voltar, pra eu voltar, tá certo Mais uma moedinha dessa Tem que tá se mexendo em essas viraças Esmaguei Vou ligar o tubo agora, hein Ah, não deu Ah, que merda Simbora Iiiiii Tem que pegar aquilo lá Ah, esmagar, neguinho Ah, uma barriga Aham Passagem secreta Não quero fazer isso aqui não Tá caindo Que merda Que merda Tá caindo Aaaaaaah do Jack é que aquela Elisabeth, ela vai ser condenada a forca, precisando assinar tudo do Jack pra poder salvar ela, e por isso tudo foi atrás dela. E os giros... Gatão rir, Timão. Tem que guardar essa barriginha aqui. Ó o patózinho ali. Aí eu comentei, agora eu não vou ficar perdendo tempo não. Aqui agora... Ah, droga. Nem preciso mirar, tão bom que eu sou. Vem, dozó, vem cachorrinho, vem, 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 isso, bom garoto. Muito bom, rapaz. Rapazinho bonzinho. Olha só o impossível aqui agora. Vai de baixo. Uuuuuh, que mentira. Vem, galera. Vem, coloca a minha aqui, sabe? Vem, coloca a minha aqui rapidinho. Vem, coloca a minha aqui. Toma, me inteirei, viu? Eu sou bom demais. Toma, eu sou bom demais. Toma, agora uma fastinha. Sai, Toto. Sua! Vambora. Pronto. Tão cachorro indo com a gente. Não! O Toto, não! E é isso aí, galera. Eu queria mostrar esse vídeo pra vocês. Eu vou continuar com a série de Pirata do Caribe. Até o final. E falou, fui!